De volta aqui com mais um vídeo, hoje eu vou testar aqui no Nanopie M1, que também é equivalente ao Orange Pie One, Orange Pie Lite, tem uma diferencinha às vezes de desempenho aí, coisa de 1, 2 frames por segundo, mas basicamente eles têm o mesmo hardware. O que eu vou fazer? Vou pegar o emulador do Nintendo 64, vou testar aí alguns jogos da configuração básica dele e com performance boost e performance econômica da CPU. Vamos ver se vai ter alguma diferença aí. Vou soltar aí primeiro a versão normal. Bom, agora eu vou aqui no Retropie, vamos entrar aqui no Run Command Configuration e aqui que nós vamos alterar a força da CPU sem ser um overclock propriamente dito a gente tem aqui as opções então vamos lá para Forçar Performance Força Performance ok isso ai, vamos ver agora se vai ter algum resultado e aí 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 Tchau, tchau. Bom, agora vamos testar no modo econômico para ver se tem queda de rendimento aí no jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.